A noite no meu quarto Solidão, fico olhando as estrelas Procurando você Você não está Meu coração bate mais forte Pensamento vagueia Onde está você Que não vem me amar Seu amor é esse que nunca está aqui Sempre por aí Longe de mim Que amor é esse que me faz sofrer E longe de você Não consigo mais viver Vem Vem matar a saudade E vontade de te ver Tô louco por você Vem Me traz a felicidade E eu preciso desse amor Deixar do jeito que for A noite no meu quarto Solidão, fico olhando as estrelas Procurando você E você não está Meu coração bate mais forte Pensamento vagueia Onde está você Que não vem me amar Que amor é esse que nunca está aqui Sempre por aí Longe de mim Longe de mim Que amor é esse que me faz sofrer E longe de você Não consigo mais viver Vem 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 matar a saudade E vontade de te ver Tô louco por você Vem Me traz a felicidade Eu preciso desse amor, veja do jeito que for Vem, vem matar a saudade, vontade de te ver Tô louco por você, vem É, dei toda a minha vida pra você Só você não soube entender O meu amor É, agora está pedindo pra voltar Se esquece que me fez chorar Você me machucou Não, não posso aceitar Você só quis fingir, você só quis brincar Machucou meu coração Só me fez chorar Quando você foi embora Quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar Quem não quer sou eu Quem cantou fui eu O meu amor acabou É, agora está pedindo pra voltar Se esquece que me fez chorar Você me machucou Não, não posso aceitar Você só quis fingir, você só quis brincar Machucou meu coração Machucou meu coração Machucou meu coração Só me fez chorar Quando você foi embora Quando você foi embora Quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu Quem sofreu fui eu Quem sofreu fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar Quem não quer sou eu Quem cansou fui eu O meu amor acabou Quando você foi embora Quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar Agora você quer voltar Quem não quer sou eu Agora você quer voltar Quem cansou fui eu Quem cansou fui eu O meu amor acabou Quando você foi embora Agora quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu Quem sofreu fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar Agora você quer voltar Quem não quer sou eu Porque eu não quis ir Eu não sou eu Eu não sei Não sou nada longe de você, vem me ver, meu coração só sabe te querer, vem me ver, o nosso amor não pode se acabar, ah, ah, tchum, 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 tudo que eu vejo faz bem pra você. E a solidão quer me abraçar, o meu coração te ama, o meu coração te quer, meu amor não deixa a chama se apagar, age o que houver, não posso te perder, não dá pra viver se você me deixar. Meu coração reclama, ele sabe o que quer, meu amor não deixa a chama se apagar, baby vem me ver, eu não sou nada longe de você, vem me ver. Tudo que eu vejo faz bem pra você, e a solidão quer me abraçar, o meu coração te ama, o meu coração te quer, meu amor não deixa a chama se apagar, age o que houver, não posso te perder. Não dá pra viver se você me deixar, o meu coração reclama, o meu coração reclama, ele sabe o que quer, meu amor não deixa a chama se apagar. Baby vem me ver, eu não sou nada longe de você, vem me ver, meu coração só sabe te querer, vem me ver, o nosso amor não pode se acabar, ah, ah, tchum, 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 baby vem me ver. Eu não sou nada longe de você, vem me ver, meu coração só sabe te querer, vem me ver, o nosso amor não pode se acabar, ah, tchum, 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 baby vem me ver. Eu não sou nada longe de você, vem me ver, meu coração só sabe te querer, vem me ver, o nosso amor não pode se acabar, ah, tchum, 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 Tô chegando, já vou indo, vou ficando, tô saindo A minha vida é sempre desse jeito Tô chorando, tô sorrindo, tudo é triste, tudo é lindo Entregue essa saudade que eu aceito Quando a gente vai embora, nunca sabe a hora de voltar Nosso amor é agora, mas também é tempo de pensar Se é tarde demais, melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim, eu vou ficar nos sonhos teus Levar o teu sonho pra mim, melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim, sei que nem tudo se perdeu Tô chegando, já vou indo, vou ficando, tô saindo A minha vida é sempre desse jeito Tô chorando, tô sorrindo, tudo é triste, tudo é lindo Me entregue essa saudade que eu aceito Quando a gente vai embora, nunca sabe a hora de voltar Nosso amor é agora, mas também é tempo de pensar É tarde demais, melhor dizer adeus Melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim, eu vou ficar nos sonhos teus Levar o teu sonho pra mim, melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim, eu vou ficar nos sonhos teus Levar o teu sonho pra mim, melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim, eu vou ficar nos sonhos teus Cheia de manha Cheia de manha Cheia de manha Sem frescura Sem frescura Sem promessas Sendo assim, pra que conversa? Bem que eu te quero Pra que mistério Você sabe do meu jeito Você sabe que eu te aceito Assim como você é Faz o que bem quer de mim Assim tão especial E é tão legal Assim 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 Como você é Faz o que bem quer de mim Assim Tão especial E é tão legal Assim Cheia de manha Chega e me ganha, sem frescura, sem promessas Sendo assim, pra que conversa? Vem que eu te quero, pra que mistério? Você sabe do meu jeito, você sabe que eu te aceito Vem! 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 Assim, como você, faz o que bem quer de mim Assim, tão especial e é tão legal Assim Assim, tão especial e é tão legal Ela é orgulhosa, passou por mim Nem me olhou, nem notou do que eu aqui Ela é maravilhosa, tem enlouquecer Deu bem querer, mas não me ver do que eu aqui Lá vai ela, lá vai ela Que me dera, que me dera Ser o dono dela Lá vai ela, lá vai ela Que me dera, que me dera Ser o dono dela Deu bem querer, mas eu não fui a brilhar A me despedir, a me conquistar O palco do seu corpo vai levar no mar Quero me apetar, quero mergulhar Lá vai ela, lá vai ela Que me dera, que me dera Ser o dono dela Ser o dono dela Ela é maravilhosa, passou por mim Nem me olhou, nem notou do que eu aqui Ela é maravilhosa, tem enlouquecer Meu bem querer, mas não me vê E eu aqui, Lavaela Que me dera, que me dera Que eu tô no dela Seu olhar é uma estrela sempre a brilhar A me preocupar, a me conquistar A me doberto, eu só me lembro mais Quero navegar, quero me orgulhar Lavaela, Lavaela Que me dera, que me dera Que eu tô no dela Lavaela, Lavaela Que me dera, que me dera Que eu tô no dela Lavaela, Lavaela Que eu tô no dela Que me dera, que me dera Que eu tô no dela Que eu tô no dela Lavaela, Lavaela Chegou a bela, chegou a bela Chegou o dono dela, chegou o dono dela A noite no meu quarto solidão Fico olhando as estrelas Procurando você Você não está Meu coração bate mais forte Pensamento vagueia Onde está você Que não vem me amar Que amor é esse que nunca está aqui Sempre por aí Longe de mim Que amor é esse que me faz sofrer E longe de você Não consigo mais viver Vem, vem matar a saudade E vontade de te ver Tô louco por você Vem, me traz a felicidade Eu prefiro Ficou o dono dela, chegou o dono dela Tô louco por você Longe de mim Que amor é esse que me faz sofrer E longe de você E longe de você Não consigo mais viver Vem, vem matar a saudade Que vontade de te ver Tô louco por você Tô louco por você Vem, me traz a felicidade Vem, me traz a felicidade A alma é orgulhosa Tô louco por você Nem me olhou Nem me olhou Nem notou E eu aqui Ela é maravilhosa Enlouquecer Eu bem querer Ela é maravilhosa E eu aqui Quero navegar, quero mergulhar Lava ela, lava ela Que me desce, que me desce Eu tô no dela, eu tô no dela Lava ela orgulhosa Passou por mim Nem me olhou, nem notou E eu aqui Ela é maravilhosa De enlouquecer Meu bem querer, mas não me vê E eu aqui Lava ela Lava ela Que me desce, que me desce Que me desce, que me desce Eu tô no dela Eu tô no dela Seu olhar é uma estrela Tem que ir a brilhar A me sentar, a me conquistar O favor do seu corpo Tá de mar no mar Quero navegar, quero mergulhar Lava ela Lava ela Que me desce, que me desce Que me desce, que me desce Lava ela Que me desce, que me desce Que me desce Que me desce, que me desce Que me desce, que me desce Lava ela Que me desce, que me desce 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 Que me desce Que me desce, que me desce 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 Por outras pessoas Que você não vai Ficar comigo Que pra você Tudo acabou Me indicar E do nosso amor Me pedir um tempo Que se quer a pra pensar Que seu amor por mim Nunca vai acabar Então Então volta E acaba de ver com essa angústia E diga pra mim Pois não custa Que sempre vai me amar Então volta E fala pra mim Que é mentira Que não vai me deixar Ninguém Então volta E acaba de ver com essa angústia E diga pra mim Pois não custa Que sempre vai me amar Então volta E fala pra mim Que é mentira Que não vai me deixar Que não vai me deixar Com ninguém Então volta E acaba de ver com essa angústia E diga pra mim Pois não custa Que sempre vai me amar Maria cheia de raça Não teve de graça Não teve de graça O que concebeu Quando alguém é um rio Que gera um oceano Não há nenhum tirano Que arranque o que é seu Um ventre Da cristandade Sem a santa ousadia Olhos que velaram Pelo sono de Adonai Glóriai o mundo Mãe iluminai Cada vez que um de nós Se ver tentado Pela insana covardia Divina Mãe Estrela luminosa Que perpetuou Belém Guerreira Mãe Nos dias de treva Nas ruas de Jerusalém Olhai por nós Nas horas de tristeza Nos momentos De aflição E derramai A poderosa força de vontade Em nosso coração Este amor Me envenena Mas todo amor Sempre vale a pena Desfalecer de prazer Morrer De dor Tanto faz Eu quebro É mais amor Este amor Me envenena Mas todo amor Sempre vale a pena Desfalecer de prazer Morrer De dor Tanto faz Eu quero É mais amor Água da fonte Bebida Na palma Da mão Vós vai se aprende Que tentava No chão Quem não viu E nem provou Não viveu Nunca morre Se a vida é curta E o mundo é pequeno Eu vou viver Morrendo de amor Gosto do veneno Se a vida é curta E o mundo é pequeno Vou viver Morrendo de amor Gosto do veneno Não viveu E o mundo é pequeno Na palma Vá 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 Me cansei de tudo que você me fez Tudo na vida vem fora, não quero mais ficar aqui Me cansei, muitas vezes eu te perdoei Vou te amar demais Você não tem jeito, eu me cansei Não me procure mais Vou me libertar, cuida de mim Quem me erra, não invista pra que eu volte Já sofri demais, não te quero mais Eu quero amor, vou pegar jogo, boa sorte Boa sorte, tchau tchau, bye bye Boa sorte, tchau tchau, bye bye Boa sorte, tchau 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 t Me libertar, cuidar de mim E se me erra, não insista, já que eu toque Eu sou fico demais, não te quero mais Eu quero amor, você quer jogo, boa sorte Boa sorte, tchau, tchau, bye, bye 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 Boa sorte, tchau, tchau, bye, bye